E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí de missão Esse daqui é o Giante Monster Boss Blatter Que é uma batalha contra gigantes monstros, né? Então vocês adicionem os arquivos Cleo 4.1 que eu estou testando Adicionem os arquivos dentro da pasta Cleo E o arquivo que é o skin dentro do GTA 3.mg que está lá dentro da pasta Models A localização é aqui, Arco Del Oeste Bem aqui em cima dessa montanhazinha aparece o ponto de interrogação Tá vendo? Deixa eu até demonstrar aqui, abrir o mapa Perto da... aqui do Bone Counting aqui Que é o aeroporto abandonado, onde você tem uma casa de salvo aqui, pertinho E vai aparecer um... um ícone aqui pra você E até lá Aí a gente já está subindo aqui na metade do caminho Uma missão bacana, onde você tem que matar uns monstros gigantes Eles vão estar armados, então pegue uma arma também Uma M4 ou uma AK-47, tanto faz, pra ficar bacana E a localização, cadê? Aqui, ó Olha, o ícone vermelho E aqui está, ó E aqui está, a localização, ó E é só ir no ícone vermelho aqui, ó Olha, que bacana Aí E são tudo armados aí, ó Toca aí um rock'n'roll aí bacana Cleomod feito pelo Spider-Minded O problema é que todo mundo atirando ao mesmo tempo, né É muito legal os monstros É gigante Vou tentar levar eles lá pra baixo, pra ficar melhor Vou tentar levar eles lá pra baixo, pra ficar melhor A gente tem que esperar os monstros E aí E aí E aí E aí I E aí 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 ai caramba não levanta eles vão cair eles vão cair eles nunca eles vêm correr ah vou morrer vou morrer corre corre muito legal muito legal deixa eu me esconder ai estou sendo atingido tem que ficar longe deles ai está quase morrendo está no amarelo ai caramba para onde estou caindo aqui não 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 Eu acho que eu estou acertando aqui, peraí. Eu acho que eu estou acertando aqui, peraí. Eu acho que eu estou acertando aqui. Eu acho que eu estou acertando aqui. Eu acho que eu estou acertando aqui.